E o fim de semana foi de temperaturas mais baixinhas aqui na região, esses últimos dias, aliás, né? E em dias assim, nada melhor do que se esquentar ao lado de uma lareira, não é? Sem falar que hoje em dia elas auxiliam na decoração dos ambientes. Olha só que legal! Onde tem fogo, tem gente reunida ao redor dele. E existe coisa melhor que reunir a família e os amigos pra bater um papo próximo à lareira? Ela surgiu há muitos anos com a finalidade de aquecer o ambiente e também como medida de segurança, já que forneciam iluminação para as casas através do fogo. As primeiras lareiras eram simples, feitas com algumas pedras empilhadas manualmente. Hoje em dia elas se modernizaram e além das tradicionais com queimas de lenha, existem modelos a gás, elétricas e ecológicas, que além de esquentar, são utilizadas como itens de decoração no ambiente. O fogo é uma coisa que atrai uma conversa, que reúne pessoas, né? Que tem todo aquele conforto e aquela sensação boa de estar ao redor. Você pode botar uma lareira onde você imaginar. Você pode ter no teu quarto, você pode ter na copa, pra um almoço, você pode ter numa sala de jantar, numa sala de estar. A lareira ela é pra qualquer ambiente. Lógico que você não vai colocar numa lareira onde o fogo apenas queime sem motivo nenhum. Mas ele compõe todos os ambientes. Uma lareira de jardim, por exemplo, um tocheiro como a gente chama, é lindíssimo. Você pode deixar todo o teu ambiente de paisagismo maravilhoso com o fogo. Se você tem uma sala de conversa, você pode ter uma lareira de centro, na mesa de centro. Se você tem uma sala de televisão, você pode, hoje você pode colocar a lareira embaixo da TV. Você tem um painel onde a lareira pode ir perfeitamente em cima. A televisão não vai sofrer nada, a TV vai estar em cima da lareira sem sentir o calor, porque ela é totalmente isolada. Então agora a gente tem alguns modelos aqui que a Luzia vai explicando melhor pra gente entender, né? Então, Luzia, esse é aquela que usa o pellet, né? Esse é o que usa o pellet. Ela pode ser automatizada. Você tem um recipiente onde você coloca o pellet e você pode programar ela, porque ela é programável, ela vai deixando o pellet entrar conforme o tempo que você programar. Eu quero 5 horas de fogo nessa lareira. Ela mesmo vai baixando o pellet e vai deficar com as 5 horas. A vantagem desta é que, primeiro, o duto da saída da fumaça é 8 centímetros. Então eu posso, nem é difícil ter uma quantidade maior desse tipo de lareira. Queima do pellet é praticamente, sobra resíduos mínimos, é 20% de resíduo. Então, desse pacotinho, por exemplo, vai sobrar um tantinho, assim, de resíduo, né? Ecologicamente correto. E ela pode ser colocada em qualquer ambiente da casa, por exemplo? Pode, pode. Ela tem uma certa distância, mas é mínima da parede de fundos. E ela tem essa saída que pode ser só pela parte traseira, porque ela tem uma ventilação forçada. Ela empurra a fumaça pra fora. Então vamos pra próxima aqui. Essas já são as de indução. Então, essa é uma lareira que vai estar embutida. Eu preciso da chaminé, eu preciso seguir as regras que eu sigo numa lareira convencional de alvenaria. Eu vou subir a minha chaminé acima da comieira do telhado, a mais alta que eu tiver. A vantagem dessas lareiras, que é essa e todas as outras que eu vou te mostrar, que tem o vidro na frente. Na lareira convencional, eu vou ter a fumaça, que eu corro o risco de, num tempo de ventania, eu insuflar esse vento de volta e voltar um pouco de fumaça. A gente, quando faz lareira, tenta seguir todas as regras, né, as lareiras convencionais, pra que isso não aconteça. Nessa lareira eu não tenho nunca, porque ela é fechada, ela tem duas camadas que o ar corre por dentro e passa e sai o calor por aqui. Por exemplo, posso ter ela em apartamento? Pode, se o apartamento, se o edifício for projetado pra que essa chaminé suba dentro de um duto, posso sim. Essa lareira é o que se chama salamandra. É uma lareira de radiação também, ela sai por todos os... e ela pode ficar solta. Você pode ter ela no meio da sala, num canto da sala, né, precisa de chaminé também. Essa lareira, então, ela também tem um sistema de aquecimento de água, né? É, seria um sistema auxiliar, no nosso caso, né, na nossa região, onde você tem a entrada e a saída da água, você pode aquecer um boiler. Então, em época de frio, você pode utilizar o fogo da lareira pra aquecimento de água. Esse sistema, como eu conversei com vocês antes, eu tenho mais retiradas de calor. Então, essa lareira, ela vai sair o calor pelas bordas do vidro. Ela tem mais duas saídas que podem ser dutadas. Eu vou colocar essas mangueiras pra sair e deixar esse ar quente livre. E posso ter as saídas laterais também. A gente tem mais condições de retirada de calor desse tipo de lareira. Nesse caso, são três saídas a mais. Então, quatro saídas. Ela sai por esta parte, que você tá vendo aqui. Como a gente comentou, parece que não sai calor, mas sai bastante. Eu tenho essa lateral, que ela tá dutada, então, como aquilo que ele mostrou antes. Então, eu tô saindo calor por esta parte. E duas em cima. Que como ela não vai até o fim da laje, eu tenho mais duas saídas de calor. Eu posso ter cinco. Nesse caso aqui, só tem do lado direito. Mas eu poderia ter uma saída de calor embaixo. Tanto do lado direito, quanto esquerdo da lareira. E eu teria cinco saídas. Ela tem um sistema de ventilação, que força esse ar quente entre as duas camadas. Da câmara de fogo que ela tem e do fechamento da lareira. E essa daqui é aquela que, como você falou antes, os designers pra casa. Por exemplo, eu posso aqui mesmo, pôr a televisão. E aí, compor o meio ambiente na sala, ou onde eu quero compor ela. É isso? Exatamente. Se eu tenho uma sala de TV, com home, com aparelhagem, um DVD. Eu posso montar a bancada. Ter as minhas saídas de ar, com a localização dos aparelhos. Lateral, ou até nichos acima dela. E aqui eu posso colocar a televisão. E o ar quente, no caso, que vai sair da lareira. Não vai prejudicar o que tiver em cima. Vai prejudicar a televisão. Lógico que tu não vai botar ela grudada. Porque eu tenho esta saída de calor logo acima. 30 centímetros acima dela, não vai acontecer nada com a televisão. Ela é toda revestida, isolada nesta parte. Realmente tem opções para todos os gostos. As lareiras ficam lindas e dão um charme especial para qualquer ambiente. Mas é preciso ter precaução para evitar acidentes. A lareira a gás, por exemplo, precisa de circulação de ar. O que eu preciso cuidar dela é, primeiro, as saídas do gás em si, as saídas de segurança. Porque você pode ter um vazamento, você não está em casa, a lareira não está ligada. Mas há alguma conexão dessa chegada do gás e eu posso ter um vazamento. Então eu preciso ter uma saída para esse tipo de acontecimento. E a segunda é que ela queima o oxigênio do ar. Então eu preciso ter uma circulação para que eu alimente esse espaço que eu vou usar por causa dessa queima. Os outros tipos de lareiras, elas têm algum risco dentro de casa? Tem. A lareira normal você tem o risco de que uma lenha escorregue, você acendeu a lareira e saiu da sala. Normalmente você empilha a lareira para que o fogo faça um certo cone. Você pode correr esse risco. Tanto que se tem todos aqueles acessórios de lareira. Eu tenho a parte de telinhas que eu fecho para que essa lareira, essa lenha não escorra, não caia e venha para cima de um tapete. Isso já aconteceu em N lugares de haver queima por causa desse tipo de acidente. Então claro que tem que ter uma certa segurança e um certo cuidado.